Olá, está começando agora o Minuto da Câmara. Confira as principais notícias do Legislativo Municipal. Na terça-feira, a Comissão Especial, que analisa o orçamento impositivo, aprovou o relatório favorável ao projeto. A proposição prevê que vereadores elaborem emendas individuais ao orçamento, com caráter impositivo ao Poder Executivo. A matéria vai ser comunicada ao plenário e depois analisada e votada pelos parlamentares. Na quarta-feira, a Comissão Especial, formada para analisar o Projeto de Lei Complementar 8895, se reuniu para discutir a alteração do Código Tributário. O projeto propõe modificar os índices das taxas de licenciamento ambiental, que não estão de acordo com as taxas do município. Na terça-feira, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei Complementar do Executivo Municipal, que altera o regimento jurídico dos servidores públicos municipais. Conforme o projeto, os concursos públicos realizados pelo município poderão prever provas teóricas, práticas e de títulos. Nesta semana, a Mesa Diretora se reuniu para analisar duas resoluções recebidas, sobre as frentes parlamentares e o uso de recursos multimídia durante as sessões plenárias. A Comissão Especial, formada para analisar as alterações no regimento interno, se reuniu para estudar a alteração de alguns artigos. A intenção dos vereadores é qualificar a legislação. Na sessão plenária de quinta-feira, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei, que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria, a Semana de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Confira essas e outras notícias do Parlamento Municipal em nosso site, redes sociais e também pelo canal aberto, 18.2. Até a próxima semana!